Você sente o pulsar da aptidão para atender os outros. Ouve atentamente sobre dores e inquietudes alheias. O coração bate forte ante as emergências. A temperatura da sua emoção é alta. O diagnóstico é um só. A medicina corre em suas vidas. Na medicina da Unip, a sua vocação é atendida. O diagnóstico é um só.